Parece que o Natal já está chegando! Eu odeio o Natal! Preciso bolar um plano para acabar com o Natal deste ano! Ai, mas como? Não! Também não! Muito fraquinho! Já sei! Vou capturar o Papai Noel e deixar todas as criancinhas sem presentes e sem diversão! Tico meu! Tico meu! Tico meu! Acabou o Natal! Tico meu! Vocês aí, público super chato! O que acham da minha ideia? Mas como? Como eu vou fazer isso? Ai, vida cruel! Ai, por que tudo é tão difícil na minha vida? Já sei, vou usar magia, eu não tenho magia, já sei, vou pedir ajuda aos doentes, alô? É da do Heróndia? Ah, não, eu sou de casa. Também eles não vinham me ajudar, eles nunca me ajudaram. Ai, o que eu vou fazer? Ai, vida cruel! Eu acho que eu vou tentar executar esse plano sozinho. Ai, sozinho, como sempre, sozinho! Ai, ai, eu já sei. Eu já sei, 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 eu já tenho, eu já tenho, eu já sei como vou capturar o Papai Noel. Público, sangue, chazem, não fiquem me olhando assim com essa cara de que estão bravos comigo, isso é feio, falta de educação, tudo de pau. A CIDADE NO BRASIL Ei, Gi, você já sabe o que você vai pedir ao Papai Noel de presente esse ano? Já sim, irmão, só umas coisinhas, sabe? Uau, Gi, tem tantas coisas e bala minha! Eu me comportei direitinho esse ano, então eu acho que eu tô merecendo! Eu também, Gi! Ei, Público Super Jovem, vocês também se comportaram esse ano? Sim! Esse Natal vai ser incrível, Gi! Sim! Então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar logo esse lugar! Ei, você aí de casa, você também gosta de arrumar a sua casa pro Natal? Sim! Eu amo! E a Gi também! Ai, eu amo pisca-pisca! Principalmente aqueles de cores! Então vamos, Gi! Pega a sua caixa! Tem, Gi! Mais um ano que se aproxima O Natal já chegou por aqui Vejo luzes em toda esquina Pro Papai Noel escrevi Toda vez que tocar Um sino bem bonito Eu vou agradecer Por estar com vocês Nesse lugar Tem tanta coisa bonita pra ver Esse Natal eu não vou esquecer Que o mundo inteiro cante essa canção de amor São tantos sonhos pra realizar Papai Noel logo vou te encontrar A data mais especial do ano Chegou! Feliz Natal! Mais um ano que se aproxima O Natal já chegou por aqui Vejo luzes em toda esquina Pro Papai Noel escrevi Toda vez que tocar Um sino bem bonito Eu vou agradecer Por estar com vocês Nesse lugar Tem tanta coisa bonita pra ver Esse Natal eu não vou esquecer Que o mundo inteiro cante essa canção de amor São tantos sonhos pra realizar Papai Noel logo vou te encontrar A data mais especial do ano Chegou! Feliz Natal! Nossa decoração de Natal tá linda, irmão! Sim, Gi! E eu acho que o Papai Noel vai gostar muito! E vai nos dar bastante presentes! Eba! E vocês, pessoal? Gostaram? Sim! Nossa, Gi! Eu acho que eles gostaram! Gostaram, gostaram, eles gostaram! Eles gostaram! Papai Noel! Jorginho! Jorginho! Jorginho, meu filho! Me ajuda aqui! Você me chamou aqui? Peraí, deixa eu levantar aqui A manada não ajuda, meu filho! Que bom que você veio, meu filho! Jorginho! Você tá bem, meu filho? Tá bem? A mãe tá boa? Tudo bem! Que bom, meu filho! Olha, Jorginho! Deixa eu chamar aqui, meu filho! Porque eu vou precisar um pouquinho da sua ajuda, sabe? Quê? Como assim? Só um pouquinho! É que os duendes, os meus duendes Me avisaram que existe alguém por aí Tentando acabar com o Natal desse ano É uma coisa horrorosa, uma coisa horrível E vai saber, né? Se alguma coisa me acontecer, Jorginho Espero que não vá acontecer, né? Eu espero que não Mas se alguma coisa acontecer, Jorginho Você promete que vai entregar os presentes de Natal Pra todas as crianças no meu lugar Promete, Jorginho! Promete, meu filho! Promete! Você quer dizer que eu posso ser o Papai Noel? É isso, meu filho! Você com a magia do Natal, é claro, né? Tudo é possível! Uhul! Eba! Mas como é que eu faço pra ser o Papai Noel? Ah, meu filho! Isso é simples, meu filho! Você só vai precisar de uma roupinha igual a minha Assim, toda vermelhinha e branquinha Agora é hora de transformar você em Papai Noel Uou, que incrível! Eu fiquei bonitão! Olha, Jorginho! Ficou... 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 Um piteuzinho! Igualzinho a mim aqui! E pra entregar os presentes pra todas as crianças do mundo Como é que eu faço? Boa pergunta, meu filho! Boa pergunta, Jorginho! Você vai precisar do saco de presentes mágico? Eu tenho um ali atrás Eu vou buscar pra você Sai daí não, Jorginho! Opa, opa, apagou a luz É, apagou... Foi você, Jorginho, que apagou a luz? Quem apagou as luzes aí? Foi algum duende aí que apagou a luz? Tá de brincadeira com o Papai Noel? Acende essa luz, eu tenho que pegar o saco de presentes Ah, que que é isso? Para, Jorginho! É você, Jorginho! Socorro! Socorro! Salve Natal, Jorginho! Salve Natal, Jorginho! Papai Noel! O que que tá acontecendo? É, 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 é... Pique-esconde? Papai Noel! Ei, pessoal aí de casa! Vocês estão vendo o Papai Noel em algum lugar? Papai Noel! Cadê você, Papai Noel? Papai Noel! Ai, o que que tá acontecendo? Será que ele tá correndo perigo? Ei! Quem deu essa risada? Papai Noel! No próximo episódio! Aventureiros! Lucas! Gi! Ai! Sabe com o Jorge, o que aconteceu? Ah, esse ano não vai ter Natal! Não vai ter Natal! Porque eu acabei com o Papai Natal! É isso aí! Nós vamos salvar o Natal! Porque nós somos os Aventureiros! Eu sou a Aventureira Vermelha! E eu tenho o amor! E eu sou o Aventureiro Azul! E eu tenho a coragem! Paraei! E... 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 Tchau, tchau.